A audiência diplomática da Organização Mundial da Providade Intelectual em Genebra, na Suíça. Dois comitês discutem o conteúdo do futuro instrumento internacional de proteção aos conhecimentos tradicionais, aos recursos genéticos, aos saberes, aos fazeres dos nossos povos. No comitê 1 se discute o conteúdo que diz respeito ao objetivo do futuro instrumento, a inclusão de um novo requisito de divulgação para o pedido de patente. E hoje o comitê 1, que é chefiado, que é a vice-presidente australiana, tratou dos sistemas de informação que incluem bases de dados. As mesmas bases de dados que têm sido utilizadas para dizer que os nossos conhecimentos estão fora de contexto tradicional, estão em domínio público. o Calcus Internacional dos Povos Indígenas, que é presidido por uma vice-presidente, por uma co-presidente indígena, que é a Jeise Parintintin, do Instituto Indígena Brasileiro para a Providade Intelectual, propôs que a participação dos povos indígenas, a consulta e o consentimento prévio, possam ser parte da criação de futuros sistemas de informação que incluem as bases de dados. Nós sabemos que existe toda uma preocupação com a apropriação indevida dos nossos conhecimentos tradicionais, usando saberes que estão hoje fora dos nossos territórios. Então, as bases de dados, os bancos de dados, podem ser um perigo e uma forma de expropriação se nós não formos devidamente consultados. Os povos indígenas tiveram apoio de diferentes estados e grupos regionais, como o grupo de países da América Latina e Caribe, o grupo africano e alguns países do grupo asiático.